2 de novembro, quinta-feira de 2023, finados aqui na cidade de Licínia, feriado e o cemitério municipal lotado de pessoas, muitos fazer oração, outros trazer flores de casa naturais, outros compram por aqui mesmo, mas o importante é lembrar das pessoas que se foram através de orações, de uma flor que traz, do seu pensamento, você que está em casa, na roça, em outras cidades, lembre-se das pessoas que se foram, aqueles que fez parte de sua história e essa história está sendo lembrada na cidade de Licínia através de um gesto de flores, de oração, de carinho, é tempo de refletir na vida, refletir no nosso dia a dia, nas coisas boas, mudar as coisas ruins, o que tem que ser mudado, e este é o momento finado, que a gente faz uma reflexão sobre a nossa vida, lembra dos que partiram e fica a saudade e a lembrança, feriado e as pessoas comparecem para trazer uma flor, outros, outros, ourando, lembrando dos entes queridos, muitas flores tem de todo preço, de todos os gostos, olha aí, colorido, em frente ao velório, cemitério municipal ali, muitas pessoas visitando, lembrando dos que se foram, muitos acreditam, visitam, outros, outros não acreditam, deixa para lá, aqueles que acreditam, estão aqui, aqueles que não acreditam, morreu, acabou, fiquem em casa, orem, lembrem das pessoas boas que se foram, que fez parte da história de cada um, cada um lembra do jeito que quer, com oração, com flores, é a hora que muita gente chora, né, vai pedir desculpa, alguma coisa que não deu tempo de pedir, e vai lembrando do passado e mudando a história do presente, finado na cidade de Ericênia. Então, vamos lá. Obrigado.